Música Já era hora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados, tá querendo montar o seu deck? Já era hora, link na descrição Olá, seja bem vindo e galera, vídeo aqui de unboxing, mas só que o playmatch já denunciou Então, não tem o que fazer, eu tô aqui com o Diogo, aí Diogo, suavão? Suavão O que a gente vai fazer agora? Abrir mais uma coleção Isso, Ignício Assault aqui, duas caixas, essa que veio da Já Era Hora TCG Que nessa coleção também vai ter cupom pra vocês galera, então aí tem 10% de desconto Tanto na bolsa, quanto nessa caixinha, aí compra a mínima de 20 reais, beleza? Beleza? Então, também aí na tela a validade desse cupom e é um cupom por cliente, beleza galera? Então corre lá, vai adquirir as suas cartinhas da Ignício Assault, bonita! Então Diogão, qual dessas caixas você vai querer? O da esquerda ou da direita? Da direita Da direita? Então essa daqui é do Diogo, vai ficar separada, então essa daqui é a minha Caixinha bem bonita aqui, ó Deixa Assault, tem muita carta da hora aqui dentro, vamos ver se a gente tem sorte As promos vão ser cartas Goki, um Link e um Monstro aqui, duas cartas que eu não sei o que é Parece ser um Desacorrentado e um Monstro que creio eu seja um Monstro Ciberso, se eu não me engano Beleza? Então tomara que a gente tenha sorte, primeira caixinha aqui é a minha Vamos lá Vamos ver o que o destino nos reserva Já deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra receber esses e outros vídeos Compartilha com todo mundo aí, que agora Ignition Assault, botar pra quebrar Vamos, primeiro pacote aqui, eu vou preservar o pacote, que eu gosto de preservar os pacotes E abriu, já era Então vamos lá galera, primeiro pacote Começamos aqui com o Ressurgeon XYZ, boa O Donyori Bo, Ignister Esquadrão Negro Brilhante B, boa Terceira cópia dessa carta Aqui eu tinha duas Temos aqui o Retrato Demoníaco Carta rara E agora a principal, vamos ver o que que vem Vem uma magia Eita nóis Vem Maldição Kujikiri Meu Jesus Próximo aqui, o Hiari Ignister Temos o Fantasma Encontra a Garota Um manuscrito Mayakash Beleza Temos Despedida a Dragonzela Pra quem viu o Unbox passado Essa daqui é uma das cartas promo Temos aparelho de aprendiz descartável Beleza Bastante cartinha aqui Mas vou separar as raras e outra E as comuns Próximo aqui Vai deixando um like aí galera Ajuda aí o canal compartilhando E quando vocês forem comprar lá na Jairahora.com.br Deixa a mensagem que vocês vieram por esse canal Beleza? Que vai estar ajudando a gente Bastante Segundo aqui Vem o Calcífico Crostado Cataclismo Meu Jesus Aqui Pousada Capital Caracuri Boa Caracuri Eu quero fazer daqui de Caracuri Roupas iguais Temos Transigarra Temos aqui O Arquidemônio Aniquilador Beleza E agora a carta principal É um XYZ Não faço ideia Qual que seja É a Ladrão Do Tempo Perpétuo Olha Tem Decliste aí Dos Time Thief Beleza Mais uma aqui Pra nós Aí veio Caracuri Bonzo MDL 97 63 Kunasman Beleza E Festa Link E Fidran O Vento Da Da Travesso Meu Jesus As traduções Bem estranhas Vamos lá Aqui No último pacote Beleza Mais um Ignister Aqui O Doshin Sombra IA Emergência Megálito Megálito Fusão Amorosa IA Beleza Vamos ver A próxima carta Mais um aqui XYZ Dragão Leve O card Aqui Da coleção Principal Tinha que vir Na sua Tradução Em português Pra me deixar Maluco A carta É bonita Então tinha que vir Tinha que vir Agora um Megálito Ot Temos o Ladrão do Tempo Desencadeado E aqui A Startup Temos o Julgamento Mental E Mais uma Despedida Dragonzela Beleza Tem Passou batida Aqui Nossa Rara Beleza Essas foram As cartas Minha edição Agora Vamos Para as cartas Que vieram Para o Diogo Vou deixar Separado aqui Meu dragão Meu dragão leve Tá querendo Um dragão leve Aí pra você Diogo Será que O cara É fã Do negócio Aqui A caixinha Playmatch Sei não Tá meio Tendencioso Esse Unbox Aqui Deixar O dele Aqui Separado Vamos Para Os Parcotes Aqui Vamos Lá Galera Vocês vão Acessando O site Jáera Hora Ponto Com Ponto Br Que foi Que proporcionou Esse Unbox Aqui Pra gente Então Vamos Lá Dar Uma Força Lá Também Vai Nas Redes Sociais Também Já Era Hora TCG Agora Não to Falando Nome Porque Eu creio Que a Maioria Dessas Cartas Já Apareceram Agora Saga Dos Guerreiros Antigos Aliança Sun Liu Beleza Esse Aqui O texto É grande Vou Deixar Aqui Pra Vocês Lerem E A Próxima Carta Principal É Um Link 2000 É Um Link Ou É Um Parece É O Monstro Ritual Dos Megálito Megálito Aratron Beleza Próximo Aqui O Karakurigama Sapo Dos Karakuris Beleza Vem Mais Um Aqui O Bonzo E Outro Megálito O Betor Beleza Próximo Aqui Vou Deixar No Meio Aqui Temos O Gim Gim Chavaleiro Mais um Ignista Aqui O Doshin O Megálito Tá quase Fazendo O deck De Megálito Aqui Temos O Ibicela Lútea Monstro Planta E a Principal É um Monstro A Alma Desacorrentada Abominável Beleza Próximo Aqui O Fedran O Vento Da Travesso Da Travesso E Aqui O Convocar Arsenals Que Foi A Carta Promo Da Coleção Passada Mais Um Ladrão Do Tempo Desencadeado Temos O Gato De Nove Vidas X Y Z Beleza Top Agora Vamos Para A Última Aqui E Galera É Uma Curiosidade Que Essa Edição Aqui Da Ataque De Ignição Foi A Última Coleção Na Questão De Coleções Especiais Então Não Sei Se A Konami Vai Fazer Alguma Coleção Parecida Com Essas Aqui Se Vai Voltar Algum Dia Mas Fica Aí Registrado Que Pelo Menos A Última Edição Apareceu Aqui No Canal Emergência Megalito Ladrão Do Tempo Inverso Transigarra Sobrevivente Da Batalha Retrato Demoníaco E a Carta Principal É O Monstro Sincro O Navio Saque Patrolha Bran Beleza Aqui Os Plander Patrol O Sincro Deles Carta Top Secreta Pelo Menos Uma Secreta Nessa Coleção Despedida Dragonzela E O Óleo Gama Karakuri E Mais O Bonzo Kuzman Beleza Galera Essas Foram As Cartas Da Coleção Igas A Gente Vai Ver As Promos Deixar Aqui Separado As Duas Principais Que Vieram Primeiro Aqui Veio O Acelerador Ciberso E A Outra Cartinha Aqui Veio Os Gêmeos Desacorrentados Sarama Beleza Duas Cartas E Aqui Veio O Gouki O Grudo Destruidor Que E A Outra É O Gouki Corajoso Ver Os Dois Beleza Então É Isso Galera Essas Foram As Cartas Principais Dessa Coleção Aqui Dragão Leve E Saque Patrolha Beleza Deixa Aí O Seu Like Se Inscreva Se Não For Inscrito Ativa As Notificações E Também Dá Uma Passada Lá No Site Do Já Era Hora Beleza Então É Isso Muito Obrigado Se Assistiu Até Agora Valeu Falou E Te Vejo No Próximo Vídeo Fui